De palavra, você vai voltar hoje cheio da palavra do Senhor, amém irmão? É bom, áudio do Senhor, é uma honra que está aqui, né? Ao pouco de ovelho, é minha igreja, né irmão? O Padre Senhor, você é minha sede, gosta de estar aqui. Irmão, hoje eu quero adorar o que eu preciso pedir o Senhor nesta noite, amém irmão? De uma forma diferente, amém? Quem me conhece, eu sou um pouco todo. E assim, ah, você vai ver, deixa falar. Não, mas eu não quero ir me entregar nesta noite, amém irmão? Louvado do Senhor, para mostrar que tem um santo na oração aqui nesta noite. Deixa, louvado do Senhor. Vaz o que é vaso, não, 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 não. Fala, quem é? Vaz o que é vaso de porcelana, irmão? Louvado do Senhor, nome do Senhor. Vaz o que é vaso de barro, louvado, ele adora o Senhor mediante as espirituais. Louvado do Senhor, ah, tomei uma palavra, vou sair da igreja. Não, 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 isso é vaso de porcelana. Não, assim, então, irmão, que tipo de vaso você é nesta noite? Fala com ele, fala. Misericórdia. Que tipo de vaso você é nesta noite? Fala com ele, fala. É ouro, deixa eu ver, deixa eu ver se é ouro. É prata, haha. É madeira. Sabe assim, é madeira, o fogo vai pegar aqui hoje. Aleluia. Deus está neste lugar, o mundo vai ser tão maior, tão maior. Se você me respondendo pelo menos três perguntas, eu vou contar mais. Qual é a idade do meu Deus? O seu aniversário? O seu aniversário? Que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato ferracina e cabe nos teus pés? E que sapato ferracina e cabe nos teus pés? Qual é o valor do seu patrimônio? Qual é o valor do seu professor? Vem comigo, vai. Quem ensinou a filosofia? Vem comigo, vai. E aí, direita é muito, 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 muito muito. Mas de baixaré na palma da mão, podem as águas ou minhas e mais obras. Cada estelar do céu Não, Ele não dá a sua glória a ninguém Ele é dono de tudo, e de tudo Ele tem Ele tem o soberbo e a reputente Ele vai descer Pois é, dono do ouro, e da prata a luz é seu Mas então o ateu é o tamanho do meu Deus Ele não tem, Ele é o próprio poder Por isso a glória acontece, tudo aqui é dele E grande aqui é, aqui é tudo dele Mas é por Ele, é pra Ele, é por Ele É por Ele, é tudo dele Ele não dá a sua glória a ninguém Ele é, Ele é dono de tudo, e de tudo Ele tem Ele tem o sossego e o cara deve estar Ele faz descer Mas é por Ele, é por Ele, é por Ele, é por Ele É por Ele, é por Ele, é por Ele Mas é por Ele, é por Ele, é por Ele A promessa é por Ele, é por Ele E quem não confundar E quem não confundar com Ele, ele vai E quem não perde batalhar Não perde batalhar Ele é por Ele, é por Ele, é por Ele A minha alma se tem que se dar como um patrião jesua Ele é o seu, ele faz, ele faz como quer Mas deve ser, ele faz o que ele é Mas o rei honra lá para a filha sobre o céu Enquanto ele acerta o que ele pode impedir Quem não nada não falha, não perde batalha De volta gigante, é de vento na muralha Passeia do palco pra me acordar Se tem que ir na copa, passeia o seu lugar Deve ser, levanta, levanta, traga os seus limites Ele, 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 ele O rei honra lá para a filha da velha Ele aceitou Eu sou Ele é todo vitória Pra você, ó O que houver você fica a vencer Meu Deus Ficada com coisa, eu tô a casa, a família E tem todo o poder Mas Ele não nada Não vale a sua Eu tô na casa Eu tô na sua família Eu tô na tua casa Passei a lá no fogo Capicadado não Se tem perdida Com o pé Não sei se pode Olha aí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ele é o meio De nada Quando ele eu der Ninguém pode Me impedir Ele é Ele não nada Não vale Não perde batalha Ele é o meio Ele é o meio Ele é o meio Não perdeu No meu Deus A raíz pra mim Quando ele eu der Ele pode impedir Agora eu quero ver o passo Chega no Facebook, existe o seu palácio Mas eu quero ver se dentro do que eu não vou Tu tá pensando que vai ser a vontade? Não, 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 não Faz o teu bem agora Não, 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 não Vai passar o seu país, meu filho Alô, alô Dê a força E de um novo melhor Certo, certo, certo A CIDADE NO BRASIL Jesus Inovador Amém 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 Contente a ti, Senhor Amém 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 Me contenta, Senhor Amém 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 Cadê o João? Cadê? Cadê? Cadê você, bicho? Cadê o João? Cadê você? Cadê você? O meu planeta que eu não dei Vamos fazer Vai embora E quem não concorda Com o que ele faz Que alguém sabe E quem não concorda Com o que ele faz Vai reclamar Com ele E quem não concorda Com o que ele faz